A juiz esclarece. Prosseguindo no tema do estatuto do aluno da ética escolar, vamos continuar a abordar a questão da disciplina e, como vimos na anterior sessão, o procedimento disciplinar tem determinados passos que têm de ser necessariamente observados, isto em abono dos direitos e defesa do próprio aluno e de forma a garantir que ele possa exercer, portanto, todas as faculdades que estão ao seu alcance de rebater os factos que lhe são hipotados. Pode acontecer que no decurso do procedimento disciplinar e antes que este reúna os elementos todos necessários à tomada de decisão, seja necessário aplicar uma espécie de medida cautelar que é a suspensão preventiva do aluno. Então, em que casos é que isto acontece? Portanto, o procedimento disciplinar ainda não está concluído, estão em curso as diligências de instrução, ainda não estão terminadas e verifica-se que a permanência do aluno no recinto escolar, que prejudica gravemente o curso normal das atividades letivas, que perturba fortemente a paz pública necessário ao desenrolar normal de tais atividades ou até que a própria permanência do aluno na escola prejudica as finalidades do procedimento disciplinar. Portanto, há risco de o aluno, por exemplo, intimidar as restantes pessoas que vão ser ouvidas, andar com comportamentos desajustados em relação às mesmas, destruir provas. Portanto, poderá acontecer qualquer facto desta natureza que justifique que no decurso do procedimento disciplinar o próprio aluno seja alvo desta medida cautelar que é a suspensão preventiva. Claro que se afinal for aplicada a medida disciplinar de suspensão entre 4 a 12 dias, haverá lugar que precisariam ao desconto dos dias em que ficou suspenso preventivamente, cautelarmente. Essa suspensão preventiva cautelar não pode exceder 10 dias úteis, sendo certo que o prazo inicialmente fixado poderá ser prorrogado, se tal se justificar, sem nunca exceder esse máximo que eu acabei de mencionar de 10 dias úteis. Durante essa suspensão, há lugar a um plano com um programa educativo, com as atividades educativas que o aluno tem de desenvolver durante o período da suspensão. Claro que isso irá envolver, no caso do aluno menor, os próprios pais encarregados de educação que, portanto, serão ouvidos. O aluno, apesar de suspenso preventivamente, terá de cumprir esse plano de atividades. Como já disse noutra sessão, só pena de incorrer noutra infração passível de ser sancionada. No termo, portanto, quando chegar à conclusão que o procedimento está devidamente instruído e mesmo que ainda não tenha decorrido o prazo de suspensão preventiva aplicada, portanto, a decisão tem de ser proferida no mais curto prazo, logo que reunidos todos os elementos e de realizadas todas as diligências, há necessidade, portanto, os prazos são muito curtos, há um princípio de celeridade em todo este procedimento. O procedimento prevê prazos de dois, cinco, seis dias, portanto, são prazos muito curtos e devem ser encurtados na medida do necessário, portanto, aquilo que é necessário para proceder às diligências, se for possível concluir antes de decorrido esse prazo, estando em causa a situação escolar do aluno, portanto, terá de ser proferida a decisão no mais curto prazo possível, mesmo antes de esgotado o prazo máximo que a lei prevê para o efeito. Como já disse na anterior sessão, essa decisão é notificada ao aluno maior presencialmente ou por carta registrada com aviso de recepção ou, no caso de alunos menores, aos pais encarregados de educação pela mesma forma, também no mais curto prazo, considerando-se notificados com a assinatura do aviso de recepção que é enviado. Os factos que estão em causa no procedimento disciplinar poderão dar lugar também à comunicação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo ou, no caso de não existir, ao Ministério Público junto do Tribunal, pois poderá haver lugar à aplicação, para além do procedimento disciplinar e da sanção que dele culminou, poderá haver lugar à aplicação de medidas de promoção e proteção se se verificar que o aluno, portanto, se aquele comportamento revelar que o aluno se encontra numa situação de perigo que justifique a aplicação de uma medida de promoção e proteção. Já vimos noutras sessões em que é que consistem essas medidas, portanto, visam grosso modo afastar o jovem ou a criança da situação de perigo em que se encontra, quer pelo seu próprio comportamento, quer por ação dos pais encarregados de educação, quer por ação de terceiros, por ação ou por omissão e sempre que se verifique um circunstancialismo destes, poderá haver lugar, como disse, em sede de promoção e proteção à aplicação de medidas protetivas. Se o aluno tiver, pelo menos a partir dos 12 anos, poderá haver lugar também à aplicação de medidas tutelares educativas, ou seja, se o comportamento do aluno, para além da responsabilidade disciplinar a integrar a prática de crime e o aluno ainda não tiver atingido os 16 anos, tendo pelo menos 12 anos, portanto, poderá haver lugar à aplicação de medidas tutelares educativas, como já mencionei, também implica remessa ao tribunal, portanto, conhecimento dos factos ao tribunal para ver se há lugar ou não à instauração de um processo tutelares educativo. Como vimos, o comportamento do aluno no âmbito escolar pode ter várias consequências que não se limitam apenas à aplicação de sanção disciplinar sancionatória propriamente dito, podendo dar lugar também, como mencionei, a medidas de promoção e proteção, a medidas tutelares educativas, portanto, e até se o aluno tiver pelo menos 16 anos e o comportamento for criminoso, podendo inclusive ser julgado no âmbito criminal. Portanto, a aplicação da sanção disciplinar não obsta que estas outras medidas sejam também aplicadas, são âmbitos diferentes, portanto, a sanção disciplinar aplicada, visa, portanto, apenas tem a abrangência da comunidade educativa e as restantes medidas que eu apliquei, medidas de promoção e proteção, é mais abrangente, visa, para além de não ser punitiva, não é uma medida punitiva, é uma medida de proteção da criança ou jovem, portanto, visa afastar o jovem ou a criança da situação de perigo que poderá, de certa forma, estar a levar o aluno a adotar aqueles comportamentos que, no âmbito da comunidade escolar, constituem ilícito disciplinar. Relativamente a esta parte, penso ter dito o essencial, oxalá tenha sido clara, bem haja pela atenção. Relativamente a esta parte, penso ter dito o essencial, oxalá tenha sido clara, bem haja pela